Bom, eu tava no sexto ano, quando eu conheci um garoto que estudava junto comigo. Ele era dois anos mais velho, e ele já tinha repetido de ano duas vezes. Então, enquanto eu tinha 12, ele tinha 14. Enquanto eu tava no sexto, era pra ele estar no oitavo, e ele tava no sexto. E ele era um menino muito pra frente, muito bonitinho e tal, e eu era completamente quietinha na minha, sabe? Nunca tinha beijado na boca, assim, uma mentalidade assim, de menininha ainda. Aí, eu comecei a gostar dele, e mandei pra uma prima minha. Quando eu mandei pra minha prima, e minha prima era um pouquinho mais velha do que eu, e ela falou, cara, eu já namorei com ele, mas há muito tempo. E hoje minha prima até namorava com outra pessoa. E ela, não, eu já namorei com ele, tipo, dou super força pra vocês que eram juntas, ele é um fofo, que não sei o que, tá? Falei, ah, demorou. E aí, a gente começou a se aproximar, começaram a ser amigos e tal, mas dava pra ver que ele ficava com várias menininhas, todo mundo gostava dele e tal. Aí, teve um dia, que teve uma festinha de uma das meninas da escola, e nós todos fomos. E ele tava lá. Aí, as meninas começaram a falar pra gente ficar, beija, 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 ele pegou. E ele tirou o meu bebê, e a gente ficou. E eu achei incrível, sabe? Sabe quando você apaixone aí, você derrete pela pessoa? Foi eu. Já ele, não queria nada sério comigo. Ah, muito pelo contrário. Ele tava na escola e dava em cima de várias meninas, brincava com várias meninas, não era só eu. Isso me entristecia e eu sofria muito por ele, porque eu queria muito que ele fosse meu. Eu queria chamar a atenção dele, sabe? Queria que ele me notasse, queria que ele se importasse comigo, que ele olhasse e falasse assim, ó. É ela e vou namorar com ela. Mas não era isso que acontecia. Aí, teve algumas vezes que o professor, os professores, às vezes, chipava nós dois quando tavam do lado do outro. Eu amava isso. E, tipo, ele me dava atenção. Por mais, ele dava a mesma atenção que ele dava pra todas as meninas, ele dava pra mim. Ele me tratava diferente, muito pelo contrário. Ele me tratava com carinho, com amor, me abraçava, tal. Igual ele fazia com todas. Mas eu queria só pra mim, né? Eu queria exclusividade. Teve um dia que a minha melhor amiga me deu a notícia de que ia sair do país e ela foi embora. E eu fiquei muito mal, muito abalada, chorando na escola. Eu lembro que eu tava chorando na escola e ele sentou do meu lado, a professora veio até mim perguntar se eu tava bem. E ele falou, não, professora, pode deixar que eu cuido dela. Eu tô aqui com ela, sabe? E ele ficou ali, conversando comigo, me dando apoio, me abraçando. Eu me senti tão abraçada por ele, foi tão bom, sabe? Que eu queria eternizar aquele momento. Depois de uma semana que eu descobri que a minha melhor amiga foi embora, né? Ele simplesmente me disse que sairia da escola, que ele mudaria de cidade. Cara, meu mundo desabou. E eu sofri muito. Pedi um beijo pra ele, ele me deu. E ele foi embora, mudou de cidade. É claro que eu acompanhava ele nas redes sociais. Vi tudo que ele postava ali e vi que ele ficava com várias meninas. Em um mês que ele tava lá, ele começou a namorar. Eu me senti tão triste que eu fiz questão de adicionar a namorada dele nas redes sociais pra me aproximar dela. Só pra ela salvar meu número, pra eu ver as fotos deles. Porque eu, pelo menos, queria estar perto dele. Enfim, eles começaram a namorar, tal. Eu até me aproximei dela. Até que não durou tanto, assim, o relacionamento. Logo, eles terminaram. Aí, um dia, ele me ligou. Falou assim pra mim. Ei, eu vim passear na sua cidade. E eu quero te ver. Falei, eu quero. Então tá. Então vem. E aí, ele pegou e veio. E a gente ficou junto. Foi incrível. E a gente se abraçou, se beijou. E ele falou que me amava. Falou que queria ficar comigo. Que eu era incrível. Que eu era uma menina maravilhosa. Queria ter um relacionamento comigo. E que ele voltaria pra nossa cidade, pra gente poder namorar. E, tipo, você já sabe, né? Isso pra uma adolescente, a ilusão foi lá em cima. Eu falei, uau. Meu sonho tá sendo realizado. Meu pai, obrigada. Senhor, obrigada. E aí, ele voltou pra cidade dele. Quando ele chegou na cidade dele, eu descobri que ele foi preso. Que ele tava envolvido com tráfico de drogas. Nossa. Eu fiquei muito abalada. E eu tentava mandar mensagem. E eu contei, na verdade, pra minha prima. Como a minha prima conhecia a família dele. Porque ela já tinha um relacionamento com ele há um tempo atrás. Minha prima mandou mensagem pra mãe dele. Que passou o número pra mim. E aí, a gente começou a conversar. Só que eu não tinha muita intimidade com a mãe dele. Então, eu mandava muitas coisas pra minha prima. Pra minha prima mandar pra mãe dele. Tipo, cartas. Essas coisas, assim. Declarações, tal. Enfim. Ele ficou um ano preso. E eu fiquei um ano esperando por ele. Quando ele saiu, ele me ligou. Sabe? Que queria me ver. Que ia vir na minha cidade, tal. E na hora, eu já falei pro meu pai, pro minha mãe. Ele pode dormir aqui em casa? E os meus pais, inconsequentes, coitados. Sem saber de nada do que tava acontecendo. Autorizou ele dormir lá em casa. Eu arrumei tudo. E fiquei esperando por ele. A noite inteira. Quando deu a noite, ele me ligou de um celular. De um amigo. Não foi nem do celular dele. Pra falar que não ia ter como ele dormir lá em casa. Que ele tinha que resolver umas questões na rua. Já imagina o que deve ser do mundo dele, né? Bom, acabou que ele não veio. Outro dia, ele disse que passaria lá pra me ver. E aí, ele não foi também. Aí, eu fiquei super abalada com tudo isso. E acabei descobrindo, quando ele voltou pra cidade dele, que ele e a minha prima estavam namorando. Que eles tinham voltado. Porque o tempo inteiro que ele esteve preso e ela esteve conversando com a mãe, a mãe alimentou essa esperança no coração dele. Ficava falando da minha prima pra ele. Ficava falando das cartas, das declarações que eu enviava pra ela, pra ele enviar pra ele. A mãe dele talvez tenha confundido as coisas ou talvez a minha própria prima tenha feito este propósito. Eu fiquei muito mal. Fiquei muito chateada. Me sentia apunhalada pelas costas. Tanto por ela, quanto por ele. Ela era minha prima. Eu amava ela. E ele era o meu querido. Meu crush. Eu amava ele também. Então, eu fiquei muito chateada com isso que aconteceu. Acabei me afastando dos dois. Bom, o tempo foi passando. Depois, eu descobri que os dois tinham terminado. Hoje, tem três anos que eu vivi tudo isso. Três anos que eu fiquei esperando por ele. Que eu sofri por ele. Que eu quis estar com ele. Que eu esperei ele. Pra ele fazer um monte de sacanagem com a minha cara e nunca me dar nenhum retorno. Só que depois de três anos, eu consegui olhar pra mim e entender que eu sou muito mulher pra aquele moleque. Que eu sou muito querida pra aquele ser humano. E que vergonha. Eu vou ficar namorando com um cara que já foi preso. Eu não mereço isso. Eu não mereço mesmo. Hoje, eu me sinto forte. Eu me sinto livre. E eu sinto que eu superei. E pego toda essa história como um grande aprendizado. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Bom, achei legal essa história. Pelo fato dela ter compreendido que ela merecia coisa melhor. Ela teve sofrimento ali durante três anos. Fui apunhalada pelas costas. Ela demorou um ano. Esperou um ano o cara sair do presídio. Pro cara sair, mentir, enganar e ainda apunhalar ela pelas costas com a prima dela. Ainda bem. Graças a Deus, moça, que você conseguiu enxergar que isso foi um livramento pra sua vida. Que provavelmente você iria sofrer mais ainda se você estivesse esperando por ele até hoje. Porque quando a gente não tem um amor correspondido, a gente tende a acreditar que uma hora ele vai ser correspondido. E muitas das vezes não vai. A gente vai acreditar no relacionamento e no final a gente vai sair machucada. Então, parabéns. Você tem enxergado que você é uma grande mulher, que você é maravilhosa e que você merece coisa melhor. E eu espero que assim seja com a maioria das mulheres que se apegam a meio amores, a meio as pessoas, a meio os relacionamentos, a meio as verdades e a meio as mentiras. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários, curtam, comentam, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.